Bom dia, boa tarde, boa noite, turminha do oitavo um. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos ótimos. E vamos a mais uma aula, agora iniciando a nossa apostila do segundo do Inésio, nosso livro número dois. A princípio a gente vai falar aqui sobre astronomia, sobre algumas coisas até que a gente já viu lá no sexto ano. A maioria de vocês, o sexto ano, dois anos atrás, algumas coisas, então, eu sei que a gente já viu, vocês devem se lembrar, mas a gente vai aprofundar um pouquinho e estudar um pouco dessa parte. E a aula de hoje é bem curtinha, tranquila, por quê? Porque a matéria exige, assim, que a gente faça uma divisão. Então, e quando chega nas leis de Kepler, para a aula continuar um pouco mais, eu teria que entrar na primeira lei de Kepler, mas eu não quero fazer isso hoje. Eu quero botar a primeira e segunda lei de Kepler numa aula e a terceira lei de Kepler na outra, que aí vai ficar uma divisão igual foi feita nos próprios livros do Kepler, com as duas primeiras leis em um livro, a terceira lei no livro seguinte, nós vamos fazer dessa forma. Então, na próxima aula a gente vai colocar a primeira lei de Kepler e a segunda lei de Kepler e daqui a duas aulas a terceira lei de Kepler. Então, por isso, para a gente já não entrar nas leis de Kepler hoje, a nossa aula de hoje vai ser um pouquinho mais curta e vai ser uma aula, basicamente, sobre história. Vamos falar, então, sobre os modelos cosmológicos. Vocês sabem o que são os modelos cosmológicos, a gente falou bastante sobre isso lá no sexto ano. A astronomia é uma ciência que estuda o universo, os corpos celestes, para quê? Para situá-los no espaço e no tempo e explicar também a origem, como eles surgiram e seus movimentos, como eles se movimentam no espaço. E alguns desses modelos cosmológicos criados pela astronomia são o geocentrismo e o helicentrismo. Uma dica, não confundam astronomia com astrologia. A astronomia é uma ciência, ok? A astrologia é outra coisa, tá? A astronomia, estudo, é uma ciência com comprovações, ok? Então, alguns desses modelos cosmológicos de geocentrismo e helicentrismo, vocês devem se lembrar bem o que são. Geocentrismo, sim. Geo é a terra, centrismo o centro. Ou seja, a terra no centro. Heliocentrismo seria o sol no centro. Então, esses modelos contrapõem visões que alguns acreditavam que a terra, que os planetas giram em torno da terra e outros acreditam que os planetas giram em torno do sol. O Aristóteles, lá no século IV a.C., ele propôs que todos os astros orbitavam a terra em um movimento circular uniforme. Movimento circular uniforme significa que... Circular, lógico, é circular. Uniforme significa que a velocidade é constante. Ou seja, os astros orbitavam a terra em um movimento circular com velocidade constante. Alguns anos depois dele, o Aristarco de Samus, o Aristarco nasceu 12 anos depois que o Aristóteles morreu. Então, alguns anos depois do Aristóteles, o Aristarco propôs um novo modelo em que o centro das órbitas não era a Terra, era o Sol. E ficou essa dúvida. Mas o Aristóteles era um filósofo mais famoso que o Aristarco. Por isso, a teoria dele tinha preferência. Depois, o Esparco de Nicea, já na Era Cristã, já depois de Cristo, ele era um astrônomo respeitado, ele estudava astronomia, mas ele rejeitou o modelo heliocêntrico do Aristarco e defendeu o modelo do Aristóteles. Um pouco ainda, na mesma época do... Na mesma época do... Desculpa, o Esparco ainda era antes de Cristo, tá? Mas aí, entrando na Era Cristão, o primeiro que manteve essa linha foi o Cláudio Ptolomeu. Lá ele nasceu em 90 d.C., ele manteve a linha do modelo geocêntrico. E ele foi, então, sendo consolidado. Todos os mais importantes astrônomos defendiam o modelo geocêntrico. Aristóteles, depois o Aristarco... Não, Aristóteles, depois o Esparco e depois o Ptolomeu. Todos eles defendiam o modelo geocêntrico. Apenas o Aristarco defendiam o modelo heliocêntrico, certo? Então, aí foi criado o Ptolomeu, criou o modelo geocêntrico ptolomaico. O que é o modelo geocêntrico ptolomaico? Essa palavra complicada. Ptolomaico vem de Ptolomeu, o nome do astrônomo que propôs esse modelo. Então, nesse modelo ptolomaico, a Terra não ficava exatamente no centro do universo. Ela ficava um pouco deslocada em relação ao centro. Ela ficava um pouquinho ao lado do centro e os astros gravitavam ao redor da Terra numa trajetória que ele chamou de caminho deferente. Não é diferente, é caminho deferente. É o caminho que todos os astros faziam ao redor da Terra, teoricamente, certo? Só que isso aí não explicava alguns movimentos, porque, através desse caminho, alguns astros... A previsão seria que eles estivessem em um lugar, mas, de repente, eles estavam em outro. Então, ele não explicava a movimentação desses astros. E aí, para explicar, aí eu coloquei, entre aspas, explicar, porque ele não chegou a explicar, mas ele propôs que alguns dos planetas, além dessa trajetória do caminho deferente, eles faziam uma outra trajetória também ao redor de um ponto imaginário. E ele chamou essas trajetórias de epiciclo, ou seja, além daquele caminho, ele fazia um desvio que seria uma outra volta. Então, fazia uma voltinha, aí fazia uma outra voltinha assim. Para quê? Na verdade, ele criou essa volta a mais para explicar a diferença de trajetória que era encontrada. Então, assim, ele conseguiu diminuir essas irregularidades, e com isso, o modelo ptolomaico foi aceito, a partir dos epiciclos. Por sua vez, o Sol e a Lua não faziam os epiciclos. O Sol e a Lua, eles faziam apenas o caminho deferente. Por que isso, pessoal? Porque o Sol e a Lua, eles estão mais próximos da Terra. Então, qualquer diferença de cálculo é pequena, porque eles estão próximos. Ao invés de estar aqui, ele vai estar aqui, um pouquinho para cá não faz diferença. Já um planeta que esteja muito longe, um pouquinho de diferença na trajetória dele, no céu vai parecer que é um monte, porque ao invés de estar aqui, ele vai estar lá no céu. Em relação ao Sol e a Lua, não. Então, ele não precisou criar o caminho deferente para o Sol e para a Lua. Apenas para os planetas mais distantes. E aí, com as teorias, os cálculos do Ptolomeu, ele conseguiu descrever com uma precisão legal até a trajetória dos planetas. Isso auxiliava nas navegações, porque não existia instrumento de navegação, não existia bússola, não existia GPS, obviamente. Então, as navegações se guiavam muito pelos astros, tá? Os barcos navegavam muito à noite. E para quê? Exatamente para usar a posição dos astros como referência. E com isso, com os cálculos do Ptolomeu e a teoria deles, o conhecimento adquirido até então, principalmente pelo Ptolomeu, ajudou muito nas navegações. E aí, a teoria foi sendo consolidada. E, além disso, também a Igreja Católica apoiou muito esse modelo. Por que a Igreja Católica apoiou esse modelo? Para a Igreja, o homem foi criado, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, o homem seria uma cópia de Deus. E Deus habita um céu, que é o céu acima da gente. E que seria o mesmo céu que a gente vai quando morre, tá? Então, o único céu é o que está acima da terra, que é o céu dos homens, tá? Onde habita Deus e onde habitam os homens depois da morte. Então, é o único céu. Se só tem esse céu, obviamente, que ele está acima da terra, então a terra só pode ser o centro de tudo, tá? E tudo que está acima da terra é o céu dos homens, ou o céu da terra. A casa de Deus, onde Deus mora, tá? Então, a Igreja Católica apoiou muito esse modelo, porque ela explica também o fato do homem ser criado à imagem e semelhança de Deus. A Igreja Católica apoiou o modelo geocêntrico e ajudou ele a perdurar por tanto tempo, tá? Porque para a Igreja Católica não seria interessante que se fizesse um outro tipo de proposta, como a gente vai ver mais adiante, tá? Então, para a Igreja Católica era muito interessante esse modelo epitulomaico, porque além de explicar a trajetória dos astros e ajudar nas navegações, ajudava a confirmar a tese da Igreja Católica de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e que, depois da morte, a gente vai dividir o mesmo céu de Deus, tá? Então, essa defesa da Igreja Católica também ajudou esse modelo a predominar por mais de mil anos. A gente, por mais de mil anos, se acreditou que a Terra era o centro do universo, ok? E aí, veio o modelo heliocêntrico, com Nicolau Copérnico e Galileu Galilei. Como aconteceu isso aí? Lá no fim da Idade Média, foi preciso aumentar a precisão das rotas comerciais. Por quê? Baseados nos estudos lá do Ptolomeu e guiados pelos astros, muitas vezes as rotas não eram eficientes, as rotas ficavam mais longas do que precisavam. Por quê? Devido a imprecisões nesses cálculos, tá? Que cálculos? O cálculo de onde está tal astro, tal constelação aponta para onde, tudo isso usado nas navegações. Mas esses erros de cálculo do Ptolomeu, que no início pareciam pouca coisa, mas com o tempo esses erros foram se multiplicando, porque, claro, conforme vai passando o tempo, as diferenças aumentam. Se tem uma diferença de um metro em um ano, essa diferença em 200 anos, são 200 metros no céu, é muita coisa. Então, foi preciso aumentar essa precisão desses cálculos das rotas, e aí vários astrônomos começaram a trabalhar em cima disso. Não exatamente para desmentir o Ptolomeu, e sim para tentar refazer, para tentar consertar os seus cálculos lá, e para que isso deixasse de causar prejuízo financeiro das navegações, porque essas rotas estavam sendo muito ineficientes, os navios estavam viajando por caminhos muito mais longos do que o necessário, e isso, obviamente, causa prejuízo, porque atrasa a entrega, atrasa várias coisas. Então, por motivos econômicos, foi necessário rever essa teoria do Ptolomeu. Aí, Nicolau Copérnico, veja que a gente já está por volta de 1500, ele propôs um retorno lá no Aristarco, com o Sol no centro do Universo, e os outros corpos celestes fazendo órbitas circulares ao redor do Sol, só que sem os epiciclos. Vejam bem, é isso que é certo? Mais ou menos, por quê? Hoje a gente sabe que as órbitas não são exatamente circulares, isso é o que a gente vai ver na próxima aula. E outra coisa, os estudos do Nicolau Copérnico diziam que todos os corpos celestes orbitavam o Sol. Hoje a gente sabe, não, que são os planetas do nosso sistema solar que orbitam em torno do Sol. Os outros corpos celestes que a gente vê no céu, eles, na verdade, a maioria são planetas, são outros sóis, tá? Então, eles não estão orbitando em torno do nosso Sol. Mas a teoria do Copérnico já ia num caminho um pouco mais correto, um pouco mais próximo à realidade, tá? Com órbitas circulares e sem os epiciclos. Aí, um pouco depois do Copérnico, veio Galileu Galilei. Veja que o Galileu nasceu 21 anos depois que o Copérnico morreu. E ele construiu uma luneta, o primeiro instrumento de observação astronômica, porque até então o céu era observado olho nu, tá? E o Galileu, ele criou, ele inventou a primeira luneta, essa luneta que inclusive existe até hoje, ela está num museu na Inglaterra, tá? Com essa luneta do Galileu, as observações dele, e ele também comparou muitos modelos do Ptolomeu e do Copérnico, e aí o Galileu, ele passou a defender o modelo do Nicolau Copérnico, com o Sol no centro do universo. A Igreja Católica já não havia gostado das ideias do Nicolau Copérnico. Quando veio Galileu Galilei e também defendeu, aí eles ficaram muito bravos. Por quê? Porque com isso a Terra não estava mais no centro do universo, para a Igreja Católica, o Galileu estava tirando Deus do centro do universo. Deus não era mais o centro do universo, segundo a teoria do Galileu. E a Igreja Católica não podia aceitar isso. Por quê? Porque a Igreja Católica, ela tinha que controlar todo mundo. A Igreja Católica vivia de dinheiro que ela pegava das pessoas, por doações ou não. Mas a Igreja, ela... Então, esse controle era necessário para ela manter o poder econômico. Esse controle das pessoas. E aí, como se as pessoas aí poderiam passar a acreditar que o centro do universo não era Deus? Se Deus era o centro do universo, a Igreja Católica era, de certa forma, o centro do universo. Então, se o Galileu dizia que a Terra não era o centro do universo, ele está dizendo que Deus não é o centro do universo e, por consequência, está dizendo que a Igreja Católica não é o centro do universo. E, por consequência, o que aconteceu? A Igreja proibiu os livros do Galileu e condenou ele à morte. Apenas por ele fazer esse tipo de afirmação de que os planetas giram em torno do Sol. Aí o Galileu, com medo de ser executado, de ser morto, o que ele fez? Ele fez uma negociação com a Igreja Católica e ele passou a negar tudo o que ele havia dito. Ele falou que não, que não é realmente, que a Igreja está certa, e que os meus cálculos estão errados. e fez isso para não ser executado. E a Igreja, em negociação com ele, o que a Igreja fez? Aceitou as desculpas dele, não mais o condenou à morte e reformulou a sentença dele para prisão domiciliar perpétua, o que significa não pode mais sair de casa até morrer. E assim, o Galileu ficou 20, 30 anos em casa e morreu cego. Lá na Itália, em Veneza, na casa dele. Em 1992, agora 28 anos atrás, 350 anos depois que o Galileu morreu, a Igreja Católica resolveu absorver. Não sei se adianta muito absorver o cara de 350 anos depois que ele morreu, preso em casa e cego. Mas é alguma coisa. Enfim, pelo menos admitiram um erro. Já é alguma coisa. Mas o modelo, então, havia sido rejeitado para não tirar Deus do centro do universo. Que não era nem a intenção de ganhar a intenção, era botar um modelo mais próximo à realidade. Aí veio o Tisho Brahe. O Tisho Brahe foi um astrônomo dinamarquês. Ele criou um modelo híbrido. Por quê? O que aconteceu? Os modelos do Copérnico e do Galileu não foram aceitos. Por quê? Porque a Igreja Católica não deixou que eles fossem aceitos. só que o modelo do Ptolomeu também não atendia as necessidades. As navegações tinham necessidades econômicas de rotas mais retas, rotas mais eficientes, rotas mais curtas. E o Ptolomeu não atendia isso. Os modelos do Copérnico e do Galileu poderiam atender melhor do que do Ptolomeu, mas a Igreja Católica não deixou que esses modelos fossem aceitos. Então a discussão passou de ser apenas qual corpo celeste está no centro do universo. Não era só isso. Também precisavam descrever e explicar melhor os movimentos de alguns corpos celestes que não seriam a Terra, nem o Sol, nem a Lua. Alguns outros corpos celestes importantes cuja trajetória no céu podia dizer muita coisa a respeito de localização para as navegações. Então esses estudos ganharam mais importância ainda devido à necessidade econômica das navegações. E assim o dinamarquês Otichu Brahe na segunda metade do século XVI ele criou um sistema de cestantes e quadrantes para medir com maior precisão a localização dos corpos no céu. Como que era esse sistema? Ele construiu uma parede bem grande, um observatório com uma parede bem grande e nessa parede havia um tipo de janelas. Uma coluna dividida em seis janelas que eram os cestantes outra coluna dividida em quatro janelas que eram os quadrantes e de acordo com a movimentação dos astros ele olhando de dentro os astros meio que se moviam de uma janela para outra. E de acordo com essa movimentação das janelas e ele medindo esse deslocamento com mais precisão e também medindo o tempo que ele demorava para fazer esse deslocamento ele fez vários cálculos de um modelo que poderia ser mais fiel à realidade um modelo que poderia ser mais próximo ao que realmente é. E o Otichu Brahe ele não acreditava tanto no modelo do Ptolomeu e nem do Galileu e nem do Copérnico. Ele não tinha nenhum modelo anterior em mente. ele queria descobrir realmente como que era. Ele sabia como eram os outros modelos mas ele não achava que nenhum deles ia estar certo. Aí ele criou um modelo híbrido. Híbrido quer dizer uma mistura de modelos. Onde ele misturou o que? Ele dizia que os planetas orbitavam o Sol mas o Sol e a Lua orbitavam a Terra. Então ele pegou um pouco de cada um. Os planetas em torno do Sol o Sol e a Lua em torno da Terra. Só que isso, pessoal, isso explicava várias coisas até. Ajudou bastante. Cálculos dele ficaram mais precisos. Só que eram cálculos extremamente complexos. Esse modelo híbrido do Tico Brahe ele resolvia alguns problemas lá. Mas alguns outros continuavam sem solução e ainda precisavam ser melhor explicados. Alguns anos depois da morte dele da morte do Brahe veio Johannes Kepler que era um discípulo do Brahe e ele resolveu essas questões. Mas é isso que eu disse para vocês ali no início da aula as leis de Kepler a gente vai falar sobre elas a partir da próxima aula. Então a gente inicia a próxima aula a gente já falou sobre o modelo geocêntrico o modelo heliocêntrico o modelo geocêntrico o ptolomaico a gente falou sobre o modelo do copérnico o modelo do galilês a gente falou sobre o modelo híbrido do Tico Brahe todos esses vocês devem saber as características dele. dúvidas revejam a aula leiam a apostila também está tudo lá e na próxima aula a gente entra na parte complicada eu não quis falar sobre o Johannes Kepler agora também pelo fato das leis dele serem um pouco mais complicadas vai exigir um pouco mais de atenção de vocês então a gente vai deixar uma aula só para isso. então na próxima aula a gente começa com Johannes Kepler por hoje é só e vou começar a pedir as atividades vocês podem fazer as atividades da página 8 para essa semana. Ok galera então boa semana para vocês se cuidem e não se esqueçam de aparecer na videoconferência na terça-feira às 10 horas da manhã. Beijo até a próxima tchau